Fala galera, aqui quem fala o Vagabras Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Afinal né, hoje tem atualização massiva né, como sempre todo mundo sabe, tem vários assuntos né, que eu tenho que abordar aqui no canal E olhem só, pra começar, eu quero falar então daquela cadeira minúscula né, que fica no topo aí da montanha perto da doca desleixada Todo mundo deve estar ciente né, que desde tipo muito tempo atrás, toda atualização, a cadeira vem diminuindo de tamanho Tanto é que ela estava tipo muito, muito, muito pequena aí recentemente, só que hoje ela aumentou de tamanho, exatamente Olhem só manos, agora a cadeira já está um pouquinho maior, claro que não está do tamanho normal ainda né Ainda está muito pequenininha, mas já está crescendo, então pelo jeito ela já chegou no seu estágio mínimo ali de tamanho E agora né, está começando o estágio inverso, está começando a crescer novamente O que será que essa cadeira significa? O palpite né, mais provável em relação ao Homem-Formiga né, já que diminuiu de tamanho e tudo mais Só que sei lá tá ligado, não tem nada com relação ao Homem-Formiga aí Tipo, tanto é que a skin foi lançada antes da cadeira começar a diminuir tá ligado E ela continuou diminuindo tipo depois de muito tempo, então quem sabe pode ter relação né, com alguma outra coisa no futuro do jogo Eu acho que alguma coisa significa, ou o Epic Games gosta né, de trollar todo mundo Só colocou a cadeira pra ficar diminuindo e aumentando de tamanho aleatoriamente Mas eu acho que esse não é o caso E um detalhe bem interessante, que eu não sei se todo mundo percebeu É que tem um ursinho em cima dessa cadeira, dessa poltrona, sofá, enfim, chame como você quiser E eu não sabia disso, eu sabia que tinha um telescópio ali na frente O telescópio também estava minúsculo né, também diminuiu de tamanho Só que eu nunca tinha visto o ursinho E eu fui notar que isso só acontece quando você utiliza os gráficos no Epic, tá ligado? Como eu não jogo né, os gráficos no Epic, eu nunca tinha visto esse ursinho Então se você colocar no Epic, você vai notar que na verdade tem um ursinho né, aí nessa cadeira minúscula Com um telescópio na frente dele, o que faz muito mais sentido né Então o que será que esse ursinho tá tramando? Meus amigos, acho que um plano dele vai acontecer hein Mas enfim, achei apenas uma curiosidade interessante né, compartilhar aqui com vocês Que essa cadeira agora começou a aumentar de tamanho né, quem sabe em breve vai voltar ao tamanho normal né Assim como era bem antigamente E olhem só, outra parada que eu separei aqui é sobre um envelopamento que aparentemente foi cancelado pela Epic Games Tipo assim, o envelopamento em si não foi cancelado, mas a forma como ele ia ser lançado foi aparentemente Porque olhem só que interessante, essa aqui foi a primeira imagem oficial dos itens gratuitos né, do evento de hoje liberado aí do modo criativo né Os itens grátis ali que eu tinha falado mais cedo e dá pra ver que o envelopamento não é o que foi lançado no evento de fato Nessa imagem mostrou o envelopamento né, aquela capinha de caderno né, folha de caderno com vários rabiscos Que eu até tinha falado pra vocês há um tempo atrás que ia ser liberado num evento né, chamado de volta às aulas Então pelo jeito a Epic Games mudou de ideia né, ia colocar esse envelopamento nesse evento aqui né, como recompensa gratuita Só que mudou de ideia novamente, porque aparentemente essa mudança foi de última hora Porque essa imagem aqui sim né, foi divulgada pela Epic e alguns minutos depois eles viram um erro né, corrigiram Colocaram esse outro envelopamento né, que de fato foi o liberado né, através aí dos desafios Então eu não sei porque a Epic Games mudou de ideia e não liberou o envelopamento ali né, dos rabiscos do caderno nesse evento Eu não acho que vai ter o evento de volta às aulas, acho que ele foi cancelado tá, por conta desse outro evento aqui do Modo Criativo E o envelopamento né, também foi cancelado, que ia ser uma recompensa gratuita Na verdade, algumas pessoas conseguiram esse envelopamento através de códigos né, que alguns criadores receberam Que ainda estão distribuindo ainda né, pro seu público e tudo mais E eu não sei se vai ser liberado na loja em algum momento tá ligado, de qualquer forma Tá aí então uma informação né, também interessante que a Epic Games planejava lançar esse envelopamento de graça no evento de hoje E acabou mudando de ideia de última hora E Gurizar hoje foi anunciado pela Epic duas novas recompensas especiais pro pessoal que é assinante do clube No caso, uma picareta e uma mochila né, que evoluem conforme você for assinando tá Olhem só que interessante né, esses dois itens aí da tela Para cada mês que mantiver sua assinatura, você desbloqueará uma nova etapa do conjunto legado Num total de seis etapas As etapas são desbloqueadas no dia 14 de cada mês durante sua assinatura, às 9 horas da noite Então olhem só, etapa 1 Desbloqueie a mochila, pacote protocolar, ao assinar ou manter sua assinatura do clube Fortnite Se você ainda não tiver assinado quando a atualização né, 17.50 for lançada de hoje Você o desbloqueará imediatamente ao assinar Então se você nunca assinou, assinou a mensalidade, você já ganha a mochila Então etapa 2 O acessório para as costas evolui, adicionando o estilo Elite Então você consegue né, um novo estilo para a mochila Isso ocorre no dia 14 do mês seguinte à etapa 1 E assim sucessivamente, tá sempre no dia 14 do mês seguinte da etapa anterior, tá ligado? Então olhem só, etapa 3 né, a mochila consegue um novo estilo né, o estilo sobrecarga E a picareta machado zen emergem do acessório para as costas Aí você já consegue picareta Isso né, ocorre no dia 14 do mês seguinte à etapa 2, como eu tinha falado antes Etapa 4, a picareta ganha um novo estilo Etapa 5, também ganha um novo estilo chamado domínio E na etapa 6, ela ganha um outro estilo chamado supremacia, tá? Então tá aí mano, todas as 6 etapas Que você consegue desbloquear novos estilos para a mochila Depois você consegue picareta na mochila e tudo mais E no final eles falam outra coisa, além disso, o acessório para as costas pacote protocolar Todos os estilos, é personalizável Você pode mudar a cor principal dele, a cor dos efeitos de fumaça Exibir o estandarte que você equipou e alterar a cor do estandarte também Então tá aí mais duas recompensas especiais que a Epic vai colocar no clube Ultimamente eles estão fazendo muito isso né, colocando mais bônus aí no clube Para atrair mais gente na mensalidade e tudo mais O que não deixa de ser uma coisa boa né, porque Eles já oferecem o que é padrão no clube né, e isso aí é apenas bônus Então para quem é assinante do clube é uma parada muito boa E se você assinar pela primeira vez, como eu falei, você já consegue então A mochila tá na conta E depois né, se você for assinando mais meses Você vai desbloqueando né, estilos da mochila, picareta E assim né, sucessivamente também E para finalizar então, eu quero falar das tarefas lendárias Que vão ser liberadas amanhã de manhã, no caso aí as tarefas da semana 13 Olhem só, o primeiro estágio para você coletar e instalar um bloqueador do lado de fora da base da OI Em uma única partida né, um desafio um pouco diferente Deixar documentos secretos em paradas de ônibus Falar com Joey, Sunny ou Garota Papo Firme Deixar um carro da OI em uma colônia alienígena E para você colocar paletes com comida de gato ao redor da base da OI Então tá aí mano, todas as tarefas lendárias né Lembrando que as tarefas mais complicadas Estarei né, postando vídeos amanhã de manhã né Dando dicas para vocês completarem o mais rápido possível Então se você tiver alguma dificuldade em fazer algumas delas Dá uma passada aqui no canal, beleza? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui O que você acha da cadeira né, do topo da montanha Que diminuiu de tamanho tipo muito tempo atrás E hoje né, ela começou a crescer de novo O que isso significa mano? Comenta aí a sua teoria como eu falei A que é mais comentada e realmente a única que tem sentido né Com relação a isso é alguma coisa né Com relação a Homem-Formiga Mas por enquanto claro, nada confirmado Por isso tá aberto aí né, sugestões de teorias a respeito disso aí E se você gostou do vídeo mano, deixa o likezão Porque não custa nada e me ajuda muito mesmo E claro né, também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes Aqui do Fortnite né Se você conhece alguém que sempre tá assinando a mensalidade Pra ficar ligado então na recompensa né Que é a mochila, a picareta Aí né, com vários estilos pra desbloquear ao longo do tempo Então é isso mano, aquele abraço Sevemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui E aí E aí E aí Vamos lá.